E terminou agora há pouco a operação Volta às Aulas da Polícia Rodoviária. Veículos que transportam estudantes pelas estradas da região de Aracatuba estiveram na mira da fiscalização. Pneus e equipamentos internos. Nada passa durante a vistoria dos policiais. No último dia de fiscalização, teve até veículo do Estado sendo autuado. A iluminação traseira está queimada e o aparelho que mede a velocidade está irregular. Desde o início da semana, cerca de 80 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans que transportam alunos pelas estradas da região de Aracatuba foram fiscalizados. Pelo menos 20 veículos não estavam de acordo com as normas de trânsito. As principais irregularidades encontradas durante as fiscalizações foram em equipamentos de segurança. Além de averiguar se a documentação está em dia, esses itens são os mais importantes para a Polícia Rodoviária, já que a maioria dos veículos transporta estudantes no período noturno. Muitos escolares e estudantes, veículos onde tem 10, 20, 30 passageiros. Então são 30 vidas que estão colocadas em risco ali. Então a intenção da fiscalização é de focar esses fatores que mais contribuem para acidentes, é exatamente proteger a vida desses estudantes principalmente. A fiscalização da Polícia Rodoviária é intensificada durante a primeira semana de volta às aulas, mas ocorre durante todo o ano. Quem está em dia com a manutenção, fica tranquilo durante o trabalho dos policiais. Antes da gente viajar, a gente confere o veículo e a segurança do passageiro, porque isso é a integridade do passageiro tudo. Sobre as irregularidades do ônibus do governo do estado, nós procuramos Secretaria de Educação, mas não tivemos retorno até o fechamento dessa edição.